Os moleques de Xerém seguem colhendo frutos. A base do Fluminense, uma das melhores do país, chegou a todas as decisões das competições estaduais que disputou nesta temporada. Ao todo, foram 10 títulos. Campeão estadual sub-9, sub-11, sub-13 e sub-20. Campeão das Copas Rio, sub-13, sub-14 e sub-17. Campeão das Taças Guanabara, sub-15 e sub-17. E campeão do torneio Super 8, sub-11. O vice-presidente da base, Rui Reisinger, e o diretor estatutário, Orlando Souza, comemoraram as conquistas. Realmente mostra o trabalho que está sendo feito na base, com todo o respaldo da presidência, dos conselheiros, dos diretores, dos funcionários, seja eles lá da limpeza, até lá em cima, na administração, no Antônio Garcia, todos. Acho que aqui é uma família. E isso está mostrando para todo mundo o que é o Fluminense, o que é Xerém hoje. Como eu falo sempre, né? Xerém neles. A gente não tem a menor dúvida que a torcida nos apoia. A torcida é super, hiper importante, sem a qual não existiria o Fluminense, né? E pode estar certo que o trabalho aqui é feito realmente para revelar jogadores e profissionais para o nosso clube, que a gente ama muito. A torcida é um clube, que é um clube, que é o Fluminense, né? Legenda por Sônia Ruberti